Durante esse tempo eu participei de congresso, de outra coisa, mas isso a gente está vendo só em relação a isso e eu quero ressaltar então essas primeiras experiências que eu tive de entrosamento, de que não basta só uma coisa e você saber, você tem que saber algumas coisas a mais e essa iluminação que a consideração filológica ou da enunciação de outras coisas que a linguística desenvolveu. Eu lembro que eu fui para aí fazer um curso internacional de linguística, foi muito bom, tive ótimos professores e a linguística estava começando a se desenvolver também no Brasil. Eu não tinha uma grande tradução, foi mais recente do que os antigos, filólogos mais antigos, etc., que estavam medieval, etc. Mas aí eu me aventurei em fazer uma coisa que eu gostei muito e que gosto até hoje, estou ainda fazendo isso, que é trabalhar com espólios da Biblioteca Nacional de Lisboa. Sempre Lisboa, porque a vida foi me fazendo desenvolver coisas ligadas a Portugal, desde o doutoramento, apesar de eu não ser nem proximamente portuguesa, é questão de amor. Embora eu goste de literatura brasileira e tenho estudado bastante, mas, e deu nesses cursos todos, mas, ficou lá. Então, foi o seguinte, eu resolvi estudar um membro da geração de 70 portuguesa, que tem o Eça, tem o Rabalho, o Anterno de Quental, muito importante, etc. E eu comecei a fazer uns estudos, assim, laterais, né? Estudei um pouco a revista ocidental, que foi da geração de 70, depois é um eco das conferências do cassino. E daí, fui mexer no próprio espólio de um que era uma figura mais lateral, vamos dizer assim, que é o Jaime Batalha Reis. O que aconteceu foi o seguinte, a primeira coisa que eu encontrei e publiquei do Batalha Reis, em Portugal, num livro, tem um título muito interessante, é o descobrimento do Brasil intelectual, o descobrimento do Brasil intelectual pelos portugueses do século XX, que era do começo do século. Então, eu achei muito interessante, sabe? E aquilo me mordeu tudo, e eu até levantei já a correspondência dele com os brasileiros, sabe, faz falta fazer as notas, levantei faz tempo, mas essa está lá para a próxima coisa que eu vou fazer antes de morrer, porque eu acho que é interessante, era para sair junto com o livro, mas o editor quis publicar logo, e eu falei, então, não posso publicar uma série de cartas sem pôr umas notas, etc, eu tenho que fazer. E isso é difícil, sabe? Dá trabalho, dá trabalho. Bom, isso foi o primeiro contato que eu tive dele, e daí eu comecei a trabalhar, pensando inicialmente em fazer o perfil intelectual dele. Mas depois eu tinha, eu achei que, mudei um pouco de estratégia. E em 97, eu fiquei anos trabalhando com esse spoiler, tem não sei quantos cadernos, que eu fui, era tudo de manuscrito, né, que eu copiava à mão, porque eu não podia tirar retrato da gente, não podia, era caro também, microfilme, não pode passar certas coisas. Então, eu comecei a dar tratos da bola, etc, aí resolvi fazer uma aventura, que foi arriscar-me um pouco nas águas de tentar criar uma linguagem eu mesma, como se fosse ele. Então, eu fiz a situação fictícia, que eu tinha me encontrado com ele, no jardim da casa dele, que eu fui visitar. Eu falei, sei a vida desse homem. Então, com grande admiração. Aí, ele, o que eu perguntei para ele, assim, o senhor queria tanto escrever sobre os artigos do seu tempo, fazer um diálogo, como se fosse um romance, né, não gostaria de me emprestar, de eu emprestar a minha voz para o senhor, para o senhor relatar as coisas que o senhor viviu, as coisas que o senhor deixou acabadas, etc e tal, e que ele teria concordado, né. Então, eu procurei levantar, fazer um trabalho em que, quando ele falava, quando ele falava, era outra fonte, que é a fonte que a gente dá ao autor, não é isso? E aí, o que era texto dele mesmo, eu fazia essa diferenciação para o leitor já saber, fiz bem explicadinho. Então, às vezes, ele dizia, não, como eu disse mesmo, um dia, ao Antero, e ele fazia uma própria citação do Antero, e eu punha destaque. Então, eu ficcionalizei um pouco a passagem, mas eu consegui fazer um projeto que ele queria muito fazer, que era falar sobre alguns homens do meu tempo. e eu só peguei as coisas que estavam inéditas, que ele tinha escrito, ou então, que estavam perdidas numa revista, etc, e ficou bom. E eu levantei isso, levantei uma série de artigos que ele escreveu para o jornal, eu recolhi os meus textos de imprensa, etc, que ele pôs. E, então, esse livro, fiz bastante coisa. E ele mostrou nessas coisas, grande interesse pela música, grande interesse pela música, e se mostrou um agente, um agente da cultura em Portugal, imensa, imensa, sabe? E ele chegou a trabalhar também na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, como o Eça, como o Ramalho, etc. Houve toda uma pléia de pessoas que trabalharam na Gazeta, e por isso eu cheguei a escrever um pouco sobre o Ferreira de Araújo, que era o diretor desse período. Agora, esse livro, eu tive sorte, porque, para a minha surpresa, deu um calhamaço grande, né? Quatrocentos e tantas páginas, porque a minha intenção era divulgá-lo. Porque, como divulgar? Escrevia uma coisinha assim, assim. Então, eu pus ele pondo as coisas, meus projetos, minhas coisas, etc, mas sempre com a palavra dele ressalvada. E estou falando isso para não achar que eu fiz um embuste. Não, não fiz. Então, eu tive, para a minha surpresa, eu ganhei um prêmio com esse livro. E existe um prêmio, eu sou brasileira, não se esquecer, né? E que foi publicado, ele foi publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra tem um prêmio que é anual. E eu fiquei muito satisfeita, porque é feito um júri pela própria editora da Universidade, para os livros daquele ano que foram publicados. Foi em 97. Aí, eu fui para Portugal e recebi o prêmio, muito alegremente, tudo. E eu acho que foi um trabalho que foi muito interessante, em que eu dei asa um pouco também de usar, assim, uma certa, um certo recurso, assim, muito bem. Mas eu estava tão acostumada com aquele homem que eu consegui fazer, porque eu trabalhei uns 5, 6 anos ou mais só naqueles papéis dele. Então, tinha um monte de coisa, fiz uma seleção, né? E agora, o último projeto que eu estou desenvolvendo ainda é em relação a isso. É uma continuação desse trabalho. Porque, primeiro fiz a edição crítica, depois, esse daí era uma edição fidedigna dos textos, não é? Não estava sem edição crítica, mas tinha o trabalho de compreender, por, assim, ideias que são dele, mas mencionar que são deles, etc. Porque isso não podia ser um coxete, um acolcho de retalhos, não nada. Então, eu agora, quando eu li as cartas dele, eu li muitas cartas dele, com muita gente. Então, eu escolhi quatro. Eu escolhi a Trono Sérgio, que foi crítico, todos os contemporâneos, foi crítico, que tem a... Essas cartas, na sua maioria, são inéditas. Então, ele gostava de pintura, ele gostava de música, sabe? Ele gostava de estética, sabe? Então, eu peguei quatro pessoas. O Antônio Sérgio, que era um crítico, mais geral. o Vieira da Mota, que era maestro, compositor, e adorava a filosofia e os aspectos filosóficos, ele discute muito com o Batalha Reis, e o Oliveira Martins, que foi político, e foi escritor, historiador, etc. Então, eu já transcrevi, o Batalha guardava, ele guardava os rascunhos de todas as cartas que escrevia. Então, ele guardou tudo isso. E essas cartas são, quando ele muda, ele muda no original. E vi as cartas que ele escreveu para o Presta, em Londres, na biblioteca de Londres, da biblioteca do King's College, em Londres. Então, a gente vê, é igualzinho no rascunho. E a gente vê, se ele mudou no rascunho, escreveu em cima, você pode ver que nessa original, ele era sistemático. Então, elas eram fidedignas da gente aceitar. E agora, eu estou fazendo, já consegui transcrever, portanto, dessa correspondência com esses quatro, Martins, Vieira Martins, com o Antônio Sérgio, com o Colombano, que é um grande pintor da época, linda a correspondência dele com o Colombano, e o Vieira da Mota. Então, foi um trabalho muito grande. Eu entreguei esse relatório para o CLPQ agora, da transcrição. Agora, eu quero preparar a edição e um comentário cruzado entre o que foi importante eles discutirem, o que foi, etc. Então, eu fiquei no domínio da epistolografia, mas com os dados que eu consegui poder fazer as notas, que são muitas. E aí o que foi?